Trata-se de um item destacado do bloco, o item 21, ao processo 48.500.00.12.64.2016-41, cujo assunto é o recurso administrativo interposto pela Rovema Energia SA em face do Auto de Infração nº 24 de 2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação de usinas termoelétricas. O relator, o diretor José Jurosa Júnior, informa que para este item também há pedido de sustentação oral. Por meio da resolução autorizativa nº 5.009, de 2015, as empresas integrantes do consórcio Novo Horizonte obtiveram autorizações da ANEL para se estabelecer como produtor independente de energia elétrica mediante implantação de exploração de centrais geradoras termoelétricas localizadas no estado de Rondônia, utilizando óleo e diesel como combustível. As citadas usinas estão especificadas no quadro 1 a seguir. Então, são todas essas que estão aí, nesse quadro. E a resolução autorizativa nº 5.009 estabeleceu em seu anexo o cronograma de implantação das UTS e esses cronogramas de implantação de todos os empreendimentos contidos nessa autorização, conforme listado no quadro 2. Então, aí tem as datas com o cronograma que foi apresentado pela empresa. E a SFG fiscalizou remotamente as UTS da Rovema em 19 de janeiro de 2016, com o objetivo de avaliar o cumprimento dos cronogramas de implantação das usinas e seu sistema de interesse restrito, bem como a documentação referente aos licenciamentos ambientais. E como resultado da fiscalização, o supercitário foi gravado o termo de notificação nº 3 e seu respectivo relatório de fiscalização, recebido pela Rovema em 26 de janeiro de 2016, contendo uma não conformidade. Em 17 de fevereiro de 2016, a Rovema apresentou sua manifestação ao termo supercitado por meio de correspondência. Em 29 de janeiro de 2016, a Rovema recebeu o alto de infração nº 24, com aplicação da penalidade de multa de aproximadamente R$ 790 mil, que corresponde a um percentual de 0,1499, por sendo a receita anual estimada para as UTS, Distrito de Triunfo, União Bandeirantes, Alvorada do Oeste, Buritis, Campo Novo, Costa Marques, Cujubim, Machadinho, Nova Califórnia, São Francisco, Vale do Anari, Vila Extrema, Vila Extrema, Urucumacuã, Isidolândia e Pacarana, em fase do descumprimento do cronograma de implantação dos mesmos empreendimentos. Em 9 de maio de 2016, a autuada protocolou o recurso administrativo contra o alto de infração, expondo suas razões. Em 18 de julho de 2016, fui sorteado de diretor e relator. Em 18 de agosto, foi realizada a reunião entre mim e a assessoria representando a recorrente para discutir sobre os argumentos apresentados no recurso administrativo. Em 19 de agosto, a Rovema apresentou carta em que solicita que a pena de multa seja convertida em advertência, tendo em vista que o caso concreto não é considerado grave, e sim um pequeno potencial ofensivo. Em 30 de agosto de 2016, a Rovema apresentou mais uma carta, reiterando os argumentos anteriores e solicitando que a pena de multa fosse convertida em advertência. É o relatório. Convido o Sr. Cláudio Mesquita, representante da Consórcio Novo Horizonte de Geração de Energia, para fazer a sustentação oral. Bom dia a todos. Nesse caso aqui, trata-se de um auto de infração, aplicado pela Superintendência de Fiscalização de Geração, de Serviços de Geração. Só para fazer uma introdução aqui, o edital do leilão 001-2014, ele foi pioneiro. Foi realizado em 14 de maio de 2014, para atender 16 localidades no sistema isolado. O despacho 48.812, homologou e adjudicou o leilão com relação ao Consórcio Novo Horizonte, lote 2. A celebração do contrato de comercialização de energia elétrica do sistema isolado, CCESI, foi publicado, foi celebrado em 30 de dezembro e publicado no Diário Oficial em 5 de janeiro de 2015. Tinha como autorização a implantação das usinas em um ano. Aqui é a localização geográfica das usinas. São 16 usinas, são novas usinas, implantadas em terreno fora da zona urbana, modernas. E só para ter uma noção aqui da localização geográfica das usinas. Bom, com relação ao alto de infração, aqui um breve histórico dos atos administrativos. O termo de notificação foi emitido pela SFG em 19 de janeiro. A manifestação do Consórcio Novo Horizonte foi tempestiva, em fevereiro. O despacho SCG 990 foi emitido em 22 de abril. Esse aqui trata das alterações das características técnicas das usinas. Elas precisaram ampliar a potência para atender a demanda. E em função da demanda reprimida, que também tem no sistema isolado, como vocês todos sabem. E o alto de infração 024 de 2016 foi emitido em 26 de abril de 2016. O despacho SFG 1829, ele reconsiderou o valor da base de cálculo para montantes a período de 12 meses. Bom, aqui é só uma tabela com um cronograma, com os atrasos que ocorreram nesse leilão 001-2014. A realização era prevista para abril, foi realizada só em 15, em maio de 2014. A adjudicação já foi atrasou mais 53 dias. A homologação na ANEL foi 103 dias. A assinatura do contrato do CCSI foi 110 dias. E aí os anexos, anexos 1, 2, 3 e 4. O principal foi o CCG, que é o contrato de constituição de garantia, que atrasou 307 dias da data prevista no edital. Esse CCG é fundamental para a implantação das usinas. Aqui estão os entraves que foram, que o empreendedor, ele teve. Ação civil pública, ataque do Ministério Público de Ariquemes, embargos de obras, cancelamento das LPs, mudanças do critério de licenciamento ambiental. Na época, para essas três UTS, Buritisco, Jubim e Machadinho, elas tinham uma licença prévia para a RAS. E aí o que aconteceu? Houve uma denúncia, a denúncia foi feita, e aí o órgão ambiental alterou para a RAS, de RAS para a EIA-RIMA. Isso atrasou. Bom, a eficácia do contrato é condicionada à celebração do CCG, ou seja, que só ocorreu em julho de 2015. Então, o consórcio, diligentemente, começou as obras, ele fez um terreno novo, ele construiu malha de terra longe da zona urbana, para não ter muito barulho. Então, esse CCG, a data é de julho de 2015. É a estruturação jurídica e financeira. Sem CCG não tem garantia, não posso comprar as máquinas. Bom, o consórcio também se reuniu várias vezes com a ANEL. A ANEL acompanhou lado a lado com o consórcio. Teve reuniões para alteração do cronograma em novembro de 2015. Agora, recentemente, em função da convocação da diretoria da ANEL, em 29 de junho e 26 de julho, com a participação de todos os agentes envolvidos, Eletrobras, Ceron, Guásco e CNH, houve um consenso que definiram a data final para a entrada em operação comercial, que seria 31 de julho de 2016. Por isso que a gente entende que, se o CCG foi assinado em julho de 2015, e o consórcio tinha um ano para entrar em operação comercial, a gente entende que em 31 de julho de 2016, havia a possibilidade de entrar todas as usinas em operação comercial nessa data. O que aconteceu em 31 de julho de 2016? Das 16 usinas que foram instaladas nas 16 localidades de Rondônia, 10 estavam em operação comercial, ou seja, o consórcio Novo Horizonte atrasou apenas 6 usinas dessa data de 31 de julho de 2016. Consta também nos autos do processo, que a gente fez uma comparação com o leilão 10 de 2015, onde estava explicitamente que a eficácia do contrato só teria validade se tivesse o CCG. Então, o início das obras só poderia iniciar a partir dessa data de 31 de julho de 2015, um ano para a implantação, e aí teria a data de operação comercial. Com relação à dosimetria e relação ao suprimento, as instalações de geração do empreendedor antecessor foram mantidas. Isso acarretou para o consórcio, pesado as multas, e a Rovena arcou com o ônus em prol do interesse público. O que acontece é, no sistema isolado, não teve descontinuidade da geração. O antecedor saiu e entrou o consórcio Novo Horizonte. Isso aí é muito difícil no sistema isolado, porque é a única geração que as localidades possuem. A Rovena, ou o consórcio Novo Horizonte, não oferiu lucro, nem houve prejuízo aos usuários. Então, a gente considera que o atraso da assinatura do CCG comprometeu o andramento das obras, e, para benefício dos consumidores e a distribuidora, houve um deságio no leilão de 9,9, que corresponde a cerca de 15% de redução na tarifa dos consumidores. Isso a gente entende que foi um benefício o processo de licitação, atendendo à Lei 12.111. Então, por fim, a Rovena solicita a atenação do valor da multa de modo proporcional à quantidade de usinas em operação na data de 31 de julho de 2016. Só para concluir, a gente entende que os aprimoramentos nos editais são necessários, e o que aconteceu? Por ser o primeiro leilão, não tinha aquela cláusula que dava o início do cronograma que tinha o início de construção das usinas. Então, o que acontece? O CCG é o documento principal, e ocorreu esse atraso. Então, o leilão de 2015, houve um aprimoramento, e aí não consta no 001 de 2014. Essa é a questão. Por isso que a gente entende que o atraso pode ser atenuado, o valor da multa. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Procuradoria. Então, trata-se de processo punitivo instaurado pela SFG, com fundamento no poder sancionatório da ANEL, previsto no artigo 3º, inciso 10º, da Lei 9.42796. Foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a devida motivação na aplicação da penalidade. Com relação ao pedido de conversão da multa em advertência, a Procuradoria ressalta que se trata de decisão discricionária da agência, sendo possível a conversão desde que atingiram os requisitos previstos no artigo 8º, da Resolução 63. O SFG, na exposição de motivo para o autoinflação, descreveu da seguinte forma a não conformidade, em que foi reduzida a penalidade, tendo em vista que essa superintendência reconsiderou parcialmente a decisão de aplicar a penalidade. Então, é um descumprimento do cronograma de implantação das usinas, constatado pelo atraso das datas determinadas para a entrada em operação dos empreendimentos. O recurso é tempestivo, então, merece ser conhecido. E sobre a não conformidade, a Rovemo descumpriu o cronograma de implantação das usinas, constatado pelo atraso das datas determinadas para a entrada em operação comercial dos empreendimentos. A empresa alegou que os atrasos ocorridos por conclusão dos marcos intermediários de implantação dos empreendimentos estabelecidos em sua portaria autorizativa, bem como aqueles relativos à operação comercial das UTEs, Distrito de Triunfo, União Bandeirantes, Alvorado do Oeste, Buritis, Campo Novo, Costa Mar, Cujubim, Machadinho, Nova Califórnia, São Francisco, Vale da Nari, Vida Extrema, Vista Alegre, Uruco, Macuã, Isidolândia e Pacarana são distribuídos os seguintes fatores. Atraso na obtenção de ciências ambientais das usinas devido à suposta amorosidade da Secretaria da Sedan, Atraso na emissão de contrato de garantia de vinculação da receita que é o CCG por parte da Eletrobras e Distribuição Rondônia, o qual a Rovema afirma ser documento vital para a evolução e sustentabilidade do empreendimento e a não disponibilização pela Eletrobras e Distribuição Rondônia das informações atualizadas do mercado consumidor e carga de cada localidade a ser detenida. A Rovema assevera que um dos motivos que ensejou o descobrimento dos marcos de implantação definidos na Resolução 5.009 é atribuída à suposta amorosidade da Sedan, que é o órgão ambiental responsável pela emissão de licenças ambientais em Rondônia. Todavia não apresentou nenhum documento comprobatório que indicasse possível descumprimento dos prazos legais não preservado por tal órgão. Vale aqui esclarecer que apesar da Rovema em sua manifestação ao termo de notificação número 3, ter feito referência a possíveis documentos que provariam a demora da Sedan na emissão de licenças ambientais, a empresa não anexou esse documento na correspondência. A SFG não se identificou período passível a serem considerados como excludentes de responsabilidade da Rovema em relação ao tema relacionado ao licençamento ambiental. A SFG complementou que, de acordo com a Secretaria do Estado de Envolvimento Ambiental de Rondônia, apenas nos meses de junho e julho de 15, a Rovema abriu o processo naquele órgão para obtenção de licenças prévias das UTS, cujo BIM machadinho imborotiza, ou seja, após aproximadamente seis meses ter sido publicada a resolução autorizativa de 5.009. Ademais, a Sedan cancelou as licenças prévias das UTS, cujo BIM imborotiza, após a Rovema não ter apresentado o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental também, o E.A. e o RIMO, exigido para empreendimento por esse órgão. Nesse aspecto, as relações apresentadas pela Rovema não são passíveis de ser acatadas, pois, conforme relato acima, não ficou caracterizado nenhum motivo que exima a sua responsabilidade. Ao contrário, foi verificada a displicência por parte da Rovema em busca de obter licença de forma tempestiva. Sobre o possível atraso que teria sido ensejado pela demora de emissão do contrato e garantia de vingulação da receita por parte da Eletrobras de Distribuição Rondônia, a Rovema alega que a data de assinatura do CCG estava prevista para 12 de nove de quatorze, porém, somente em 17 de sete de quinze esse contrato foi assinado. Esse atraso provocou descompasso entre o período de implantação das usinas e a data para o início de cooperação nesse empreendimento. Além disso, a Rovema tenta comparar os termos de contrato de comercialização objeto do leilão 1 de quatorze com o do leilão 10 de quinze, quando afirma que a data de implantação das usinas deveria ser 12 meses a partir da eficácia do CCG. É importante destacar que não pode comparar contratos de comercialização. Esses contratos se caracterizam por um ato jurídico perfeito que se reflete nos respectivos editais de licitação. De fato, os editais vão se aprimorando, mas cada contrato reflete exatamente aquele edital. Nesse sentido, o contrato de comercialização 220 de quatorze foi assinado em 30 de 12 de quatorze e a sua vigência se deu com a publicação no Diário Oficial em janeiro de 15. Assim, o contrato estabelece que a data de 6 de janeiro de 16 para início da operação comercial não vinculando a data de entrada da operação das usinas assinatura do CCG conforme o cronograma apresentado na cláusula quadra desse contrato do qual a empresa assinou. O mais grave é que, ainda que se limitisse que a data de entrada da operação comercial fosse vinculada à assinatura do CCG assinada em 17 de julho de 15, o presente do contrato de comercialização do leilão 10 de 15, cujo prazo é de 6 meses após a assinatura do CCG, a Rovema também não atenderia o prazo regulamentar de 13 de janeiro de 16. Então, na verdade, para ela não alteraria nada. Ou seja, se vocês observarem, ainda, Uruco, Macuã e Pacarama, até o presente momento, não está em operação comercial. Está só com o despacho da SFG para a operação em teste desde 13 de setembro de 16 e outro 3 de outubro e não estão em operação. e se observarem todos eles, nenhuma data foi cumprida, nenhuma das usinas. Então, entraram em operação todos após janeiro de 16, data prevista contratualmente. Portanto, esse argumento apresentado para a Rovema não é procedente. Quanto à delação que a Edo não disponibilizou a Rovema, informações referentes ao mercado consumidor de cargo localizado onde as usinas seriam implantadas, a SFG entende que esse argumento não prospera, pois o item 1.1 do contrato estabeleceu que os parâmetros suficientes para que a Rovema projetasse e implantasse as usinas que compõem o lote 2 do leilão 1 de 14 em conformidade com a necessidade de cada localidade onde seriam construídos os empreendimentos. Assim, a SFG decidiu por não acatarem a inferência da Rovema relativa a esse tema. Ou seja, no edital do leilão já dizia qual era a potência que tinha que ser implantada e não definida em mais nenhuma informação da distribuidora. Tendo analisado as justificativas da Rovema, a SFG passou a mencionar o que consta no processo de acompanhamento da implantação das usinas da Rovema. Conforme a nota técnica nº 8 da SFG, a Rovema realizou a pedido para a operação em teste das UTS União Bandeirante e Distrito Triunfo por meio das cartas em 12 de 2015 e protocolado na ANEL em 28 de 12 de 15. Ainda consta na supra citada nota técnica e posteriormente a Rovema solicitou também a liberação de operação em teste para mais 8 usinas, quais sejam Vista Alegre, Nova Califórnia, Vila Extrema, Vale da Naria, Campo Novo, São Francisco, Aborado do Oeste e Costa Marcos. Respectivamente, por meio de correspondência, todas de 29 de 12 de 15, protocolado na ANEL em janeiro de 16. Considerando que a SFG identificou a divergência das características técnicas dos imprimimentos informados pelo agente dos pedidos de liberação de operação em teste em relação àquelas constando na resolução autorizativa de 5009, foram indefinidos os pedidos da Rovema devido ao não atendimento ao requisito da resolução normativa 583 de 13. Analisado os fatos acima relatados, a SFG concluiu que apesar dos pedidos de liberação para operação em teste terem sido realizados tardiamente e terem sido indefinidos ficou configurado que das 16 usinas constantes resolução de 5009, 10 delas estão na iminência de iniciar essa operação em teste e em seguida a operação comercial bastando para tal adequado de empreendimento em tela no requisito da norma 583. Ademais, a Rovema alega que o despacho da SFG 990 alterou as características técnicas das usinas aumentando substancialmente o valor da potência instalada somente foi publicado em 26 do 416 e sobre esse aspecto é importante esclarecer que a Rovema informou em 25 de 15 que tomou a iniciativa de solicitar a NEO novo estudo com os novos valores de energia e potência para não haver atraso no cronograma e diante da resposta da agência o empreendedor decidiu de acordo com seus estudos técnicos devido à necessidade de adequar o mercado de energia previsto no edital com a realidade do mercado distribuidor considerando ainda a demanda reprimida da região de energia elétrica na região alterar o seu projeto de modo a atender a demanda com a cresce de potência e consequente alteração das características técnicas que foi solicitada a NEO por outro lado o subíndio 9.4 do edital 1 estabelece que as alterações das características técnicas da central geradora podem ocorrer após a assinatura do CCSI por solicitação da vendedora além disso o subíndio 9.4 do edital 1 estabelece que as alterações técnicas deverão ser submetidas previamente a avaliação da anuência da compradora que poderá atender ao preço desde que satisfeitas entre outras as seguintes condições não afligo no atraso do cronograma físico da implantação do empreendimento ou seja é a compradora que tem que dizer que precisa aumentar e não a vendedora que tem que dizer que ela quer aumentar essa questão do mercado estar com demanda reprimida cabe a distribuidora que é a compradora dizer se vai atender ou não aquele mercado daquela forma ora o agente por sua conta tomou a iniciativa então de alterar o projeto devidamente especificado no edital 1 e dessa forma a Rovema não pode alegar inércia da ANEL uma vez que a sua obrigação era atender a especificação desse edital dentro do prazo regulamentar ou seja ele tinha que atender o que estava no edital o acréscimo não fazia parte do edital de start para SFG restou confirmada a constatação C1 apontado no relatório de fiscalização parte integrando do termo notificação que se refere aos atrasos do cronograma e implantação das usinas com santo quadro 1 bem como aqueles relativos aos atrasos para o início de operação comercial do Distrito de Triunfo União Moderante Alvorada Oeste Buritis Campo Novo Costa Mar Cujubim Machadinho Nova Califórnia São Francisco Vale do Anari Vida Extrema Vila Alegre Vista Alegre Uruco Macuã Isidolândia e Pacarana com o que concordo Quanto à dosimetria no que diz respeito então à base de cálculo para determinação do valor da multa a recorrente questiona a receita estimada do empreendimento apresentada na exposição de motivo no áudio de inflação de pouco mais de 527 milhões conforme está investido no contrato de comercialização em conformidade com o despacho 4.812 de 12 de 14 foi homologado o valor de 455 milhões aproximadamente para o período de contratação de 18 meses chegando à receita anual da ordem de 303 milhões com relação a tal alegação em conformidade com o despacho 4.802 a SFG decidiu deferir a solicitação do agente e assim considerando os mesmos critérios já estabelecidos no áudio de infração a multa então passa a 455.216 correspondente a 0.15% da receita anual dos empreendimentos o percentual não alterou a dosmetria não alterou por fim a empresa solicita que a pena de multa seja convertida em advertência conforme preconiza o artigo 8º da 613 e com tal solicitação a SFG se clarece que o citado artigo existe para a conversão da penalidade de multa em advertência que cumulativamente a infratura não tenha sido autuada por idêntica à infração nos últimos 4 anos anterior à sua ocorrência e as consequências de infração sejam de pequeno potencial ofensivo como já destacado no item anterior dentro dos requisitos de conversão não alcança a consequência da infração ser de pequeno potencial ofensivo uma vez que o atraso no cronogramo de implantação das usinas impactam a totalidade da população residente nos municípios do sistema isolado além de gerar transtorno de impacto direto na componente de distribuição contratante com o que concorda e dessa forma a tabela 1 apresenta um resumo com a não conformidade dosimetria respectivo valor final do recurso então eu estou acompanhando o valor atenuado pela SFG em função da alteração da base de cálculo diante do exposto do que consta do processo em tela voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Rovema em face a autoinflação número 24 lavrado pela SFG para no mérito negar-lhe provimento e manter a penalidade de multa R$ 455.216,42 no termo de juízo e reconsideração da SFG que deverá ser recolhida em conformidade com a legislação vigente é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretor decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Rovema Energia SA em face do autoinflação 24 2016 lavrado pela SFG para no mérito negar-lhe provimento manter a penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 455.000 nos termos do juízo de reconsideração exercido pela SFG que deverá ser então recolhido esse valor em conformidade com a legislação vigente próximo item